Joguei meu batalho Boa, destruiu o acampamento Nossa, 3 unidades no acampamento e destruiu os quase 5 do Império No Exército de 20 E reverso, boa noite Boa noite Boa noite Com a gente, tua parânea a culpa não manterá sua volta Aliança Militar? Mas está no seu turno? Meus caros Elfos? Não estava! Como é que vocês conseguem pedir Aliança Militar agora? Oxi! Como é que os Elfos da Floresta pediam Aliança Militar no final da passagem de turno se nem era a vez deles? Ok, isso foi bem estranho A Mãe de Deus me guia Eu sou Constantin Meus Caros Meus Caros Meus Caros Meus Caros Você não pode reduzir o Caos Pode melhorar o plano da Quimera, que é a fronteira, Boris, termino de destruir aí o Scarbrand, né, uma conquista e tanto, não aumenta muito a renda, mas eu vou cobrar aí, pode tirar essa aqui, fica um tempo aí só pra estabilizar a provis pra mim, Joseph, Ahn, Boris pegou a dificuldade aí, não, dois turnos ainda e não continue enrolando, meu chapéu, velho. E aí, Frit, boa noite. Tá, é, você, vamos resolver essa treta aqui contra o Kairos de novo. A primeira vez o Kairos correu. Ataca aqui. Toma ele. Volta pra cá em marcha, temos esquiva ali agora. Coloca... Coloca... Ataco corpo a corpo. E pro... Vitale... Coloca... Aqui pra aumentar o tempo do relâmpago. Um símbolo da minha autoridade paralela. E aí... Quanto que tá o cachorro que a gente tá fazendo aqui, sei lá, mano, eu vou em uma amanhã, aí eu te falo depois. E aí, Spajar, boa noite. Faço ideia de como é que tá o preço, faz tanto tempo que eu não vou, velho. Mas eu já vou sem as coisas que eu vou comer muito, né, porque... O preço de tudo tá caro, então... Ivan, pode atacar esse acabamento aqui. A gente não alcança o Maremburgo, né? Alcança. Então, maravilha. Só tem que perder um turno aqui. Um... Ok... Aí tem esses exércitos perdidos aqui atrás. Que eu ainda não sei de onde tá sendo pronto tanto o petrishifro, cara. Já derrumbei todos os equipamentos do level alto. Sério mesmo? Eu não faço ideia de onde tá vindo tudo isso. Eu vou pegar esses oito mil que eu tenho aqui. Vou chamar um boiardo, pode ser... Esse cara aqui. Eu recruto aqui esses caras aqui. Pega a sorte grande. Que a gente vai brigar aí com os... Ogros. Stuby. Você tava indo para... Esta ruína do monólito ardente, né? A dor é irrelevante. Quem que quer falar comigo dos Atamãs? Expulsos invasores. Ficou bem, fiz para todos. Agradar a ortodoxia. E é isso. Quem que eu ainda não tô gerando essa militar? Zubbar. Falta... deixa eu ver... Três, seis... O Zubbar fica nove. Falta dois gerados militares. Para eu conseguir fazer a conquista. Honorable para você. Cidade, por favor. É noite. Tyrone. Você é aliada do... De Nurgle, cara? Aí fica difícil fazer acordo com você. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Por que você não quer ser minha aliada? Ameaça estratégica. Como é que eu posso ser uma ameaça estratégica para você, velho? Eu literalmente salvei praticamente o mundo ali já. É difícil, meus amigos. É a mesma coisa do grande poder. Eu vou ter que tirar isso aí depois. Via mod. Só atrapalha essas coisas. Vamos jogar com dois airs aqui. Chega os dois já. Caramba, hein. Tá voando alto esses ogres aqui, velho. Ai, sinceramente... Eu acho que nem dá pra defender esse aqui, mas eu vou tentar, velho. É muito ogre, cara. Ele tá brotando mais que escape. Eu nunca vi isso. Ok. De onde vem todo mundo? Aqui. Então é daqui que a gente vai atacar tudo neles. Nossa, uma guarda creminha, tá? Tô se pisando por aparelhos aqui. Tô se pisando por aparelhos aqui. Aqui embaixo, no canal. Tá com o seu arco, estou tentando mais que... Pôr. Muito bem, hein. Tô se pisando praonge! Tô se pisando a sua direita. Um, dois, três, dois... Carta! Uma, 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 uma. Uma, uma, uma. Um, dois, um, um. O que é isso? Poxa, deu a vitória? Então tá ótimo né? Achei que depois que chegasse 30 segundos não tinha como. A gente tinha que vencer o reforço de qualquer jeito. Foi bem no tempo limite então. Não alcança não, 75, 98. É, em teoria alcança. A questão é que vocês vão conseguir matar ele até chegar na linha. Seria engraçado se o exército inteiro do reforço sumisse. Sem nem ter aparecido na batalha. Tipo, não faz sentido nenhum, mas seria engraçado. É, os caras não conseguem bater nos bichos. Heróicos, hein? E aí, suspense. Será que morreu todo mundo do exército aqui? Que tava dando reforço em marcha? Vamos ver. Se morrer, vai ser muito engraçado. Recuou, ok. Tá, não morreu. Menos mal. É muito bom porque, tipo, você tem um reforço lá, sei lá, com 2 mil. Aí, o exército que atacou tem 100. Aí, os 100 perdem a batalha. Aí, você imagina os 100 correndo, tá ligado? E aí, os 100 chegam onde estão esses 2 mil e falam Gente, volta. A gente perdeu. Já era. Não tem nem o que fazer, velho. Isso, cara. Beleza, então. Se você tá falando. É meio bizarro isso aqui, velho. É como se fosse lá no terceiro Filho dos Anéis. Quando o Gondor tá quase caindo lá em Minas Tirith. A cidade de Minas Tirith tá quase perdendo. E aí... Chega os Cavaleiros de Rohan. Aí, eles veem que os caras de Gondor tá perdendo. E volta. Deixa quieto, gente. A gente veio ajudar aqui, mas a gente mudou de ideia. Putz, tu ganhou outro acampamento. A única explicação possível é que o cara tá pegando um acampamento de level 5 direto. Não consigo compreender. E a saga contra o Winsland continua. É, quem vai contar é vocês. Eu tô lá no mato de boaça. No RPGzinho. Curtindo a paz. Vai atacar aqui? Tem muralha aí. Mano, boys, não pega a cidade aí nenhum lá, velho. Caramba. 20 contra 5 na guarnição e o cara não ataca. Pouco sentido disso. Ah, eu não vou dar alt-tab agora aqui não, Matheus. Esse jogador aqui sabe como é que é. É... Cuidar da saúde dela... Pode ser. Eu sou o Constantin. Eu sou o Constantin. Tá... Um tempinho aqui vai... Só vai ter rebelião e vai cair. Você pode vir pra cá. Você pode vir pra cá. Vai pra onde? Quanto que vai a ordem pública depois que sair daqui? Ah, 5 tá de boa. Ah, 5 tá de boa. Você vai ficar aí um tempinho ainda. Joseph. Vem pra cá. No próximo turno ele tem que atacar ali, velho. Não é possível. Tá, você aqui coloca a residência heróica. Aqui, aqui. Aqui. Aqui, aqui. E redução de manutenção. Pega uns dois esses por enquanto. E o meu rapaz que tava em Eringrad que tava representando ali que eu tinha que ir pra cá. A gente até esqueci o dele, confesso. Cadê a Eringrad aqui. A gente pode recrutar agora o Urso Elemental. Então, calma lá. Deixa eu... Revolver esse daqui. Porque o resto das cidades ali praticamente tem um muralho. Se não vai dar pra recrutar quatro Urso Elementais. Aí, show. Ahn... Pega mais desse. E tem mais um slot. Vou pegar mais um treinó. Ivan. Agora a gente pega o Marimburgo. Finalmente. Nós somos Kislev. Hoya. E sinceramente, Marimburgo. Não vou nem passar pra vocês a cidade aqui. Você não merece. Hoya. Aqui... A gente tem que atacar esses Kislev que pularam pra cá. Por algum motivo. Realmente, não tem jeito. Vamos recuar pra cá, ó. Ah, tá. Achei que é mais longe. Ahn... Vem pra cá. Ataca de novo. Ataca de novo. A corrente flota em nosso reino. Ahn... Ahn... Paralelo de Autoridade. Pode colocar... Sobre... Não, sobrevivente bruto não, que é meio bosta. Curandeiro... Vai reduzir a reativação da habilidade ali, né? Então... Isso é meio estranho, porque eu tava achando até, eu percebi isso agora, que eu sou meio burro, né, que eu peguei aqui a habilidade de cura pra alguns desses patriarcas e teve alguns que eu falei, ah, vou poder pegar outra skill, né, mas não, na verdade ela só diminui a reativação, né, então eu não vejo muito sentido de você poder pegar uma habilidade aqui embaixo e você poder escolher a reativação de qualquer uma aqui em cima, não faz sentido nenhum isso, se você escolher a de cura, só o curandeiro pode estar disponível, é lógica, né, mas enfim. Imortalidade, e Maggie e João, boa noite. Buris, é o Buris nessa campanha aqui ia ser muito melhor, porque ele tem clima só desagradável, no deserto do caos, enquanto eu tô lá colonizando e é inadequado, é muito pior. Buris, é um Buris. Pode mudar essa daqui, desampara aqui também. Quem me chamas? Você. Não se porgar a destruição. Hum, esse daqui, foi. Acho que é isso. Algum acordo possível aqui? Não é com ninguém que eu queria fazer. Mas o Boris na máquina é triste, viu? Está tomando só de Zambua. Será que vai, finalmente, a cidade lá dos vampiros? Consegui ver se ele pegou. Nossa, eu nunca vou terminar de matar esses ogros, cara. Infelizmente, nunca vou terminar de matar eles. Não tem como, velho. Como é que o Império deixa os caras ficarem tão fortes assim, velho? Vai ter que lutar de novo nessa bosta, vamo lá. Não estou aceitando sugestões. Muita coisa, velho. Ai meu chapéu, quanto ogro, cara. Quanto ogro, apenas isso que eu vou dizer. Os Os Onde Ah, vocês três aqui, depois vou tentar fazer um bloqueio ali pra deixar alguém passar desse lado aqui. Você, eu vou deixar aqui, vocês aqui, a cavalaria não tem nem o que fazer com vocês. Comretários da Coração! E é isso! Vamos lá, machucar o máximo pro seu exército deles porque é só isso que eu vou poder fazer aqui. O que lutar junto com o foieiro de Kislev é um privilégio! Não se esquadure! Nós lutamos por Olsson Bom, vamos lutar! Puxa-los! O que é isso? Puxa-los! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os raízes! Os raízes! Acha-los! O que é isso? Os raízes e os raízes! Os raízes e os raízes! Abre e a arma! Não está vendo ninguém por enquanto aqui vira para cá Não está vendo ninguém por enquanto aqui vira para cá Vamos! Morar! Nós lutamos por Olsson Os raízes! Os raízes e os raízes! A força! É para mim! Para me arrumar! Vamos! Os raízes! Deus te abençoe... Sorgão! Cac! Cossar! Cossar! Nossa, não é assim, não é assim. Acontece com a França! A Mundo! Tome de ter que ver! Cossar! Cossar! Até sem se desorganizar a batalha acabou. Tira o jeito que você estiver aí mesmo, um abraço. Cada vez que ele estiver eliminado é uma felicidade. Tira a batalha. Eu trocaria fácil o fácil esse anti-grande na arma dos arqueiros para um anti-grande no projeto. Tipo os caçadores do Império. Aí eu justificaria eles estarem na guarnição. Oqueça os altos! 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 Oqueça! Sergente! Sergente, eu não vou jogar! Tem alguma tecnologia de jogos que eu perdi na minha campanha do Grease que eu acabei não fazendo, que eu acho que deve dar um campamento level 5 com todas as construções pra eles, é a única explicação que eu tenho. Não, o áudio não morreu não, eu tava mutado mesmo. Acho que o hongre tá conseguindo se recuperar ali, né? Tá indo batendo uns ogres ali, esqueceu as montanhas, abandonou totalmente. Emburrada escorrega costas, um clássico dos pele verdes. Sua presença aqui! Eu sou o Kostalten! Vem vindo pra cá. Eu estou preparando minha tenta! Se procurando poder. Essa é a minha volta. Por favor, levam os indústrias! Sem morto, não! Sem morto, não! Duas vezes não voltam! Duas vezes não voltam! Grande dia, porque Silvana é destruída. Agora eu posso mandar esses airs pra focar nos ogres também. A opção é irrelevante. Coloca aqui. Ah! Sempre tem esse campeonato de Warhammer, mano! Eu não participo de nenhum! Não vou jogar muito poder. Pode fazer uma guarnição aqui Será que você consegue derrubar esse acampamento aqui pra mim? Esquece a cidade gente, taca as partes mais fáceis aqui E aqui eu teria que vir pra cá, Marimburgo tá full a guarnição? Nem um pouco Então é óbvio que esse cara vai me atacar Não tá escrito quantos cusbojão eu já matei nessa campanha E obviamente não alcanço, obrigado Prepara-se para o choque, Assange Stubby Vamo ver o que tem nessa ruína ai Ninguém? Ok Goyar Gospodar 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 Gosto de ursos Tá Onde que eu gasto esse dinheiro aqui? Pode ser aqui Nossa, uma província de norte que dá mais dinheiro que as minhas províncias de Jeringrade Então tá né? Pode residir aqui pra segurar a corrupção O que vocês querem? O que vocês querem, Ataman? Ok Passo turno Enquanto passo turno eu vou fazer um porteiro aqui e já volto Pera ai Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que o problema é o lugar, ele quer atacar aqueles leves. Tchau, tchau. Hoje é o bonde dos malvados. Vamos atacar esse rapaz aqui. Corta eles. A Mãe nunca falte. Roya. Roya. É porque o cara só viu o passado e o futuro? Ah, faz sentido então. Porque ele só está pensando no futuro que ele vai pegar Kislep. É um presente que eu estou atacando ele. Faz sentido até. Boa analogia. Tá, vem para... K... 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 KKK... KKK... Aqui. Pode ser aqui. Ivan. Vamos atacar com os mojão de novo. Vai recuar para onde agora? Vai sair nadando, filho da puta. Como é que o cara atravessa a minha cidade? Meu Deus, não faz sentido. Mano do céu, mano. O cara conseguiu atravessar a minha cidade e eu não alcanço ele ainda. Minha autoridade é maluco. Esse cara é incrível, velho. Melhor ogro. Melhor ogro, simplesmente. Senhor de todos. Extenda minha autoridade. Passe aqui. Nome com poder. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Vamos vir agora para... Pináculo ensanguentado aqui. Bem por aqui. Ué, não estou querendo fazer terra mãe por quê? Acabou a minha? Eu sou Kislev. Sei lá porque que estava bloqueado. Vamos fazer o de Urson agora. Tá. Stubb já mexi. Vitale. Tem outro passarar que chegou aqui do nada. Próximo turno o Urso está pronto aqui. Atamance. Pode aumentar o pioneirismo. Pode aumentar o pioneirismo. E era só isso. E... Passe. Tchau. E aí, Felipe Diablo Online Que porra essa Blizzard Você quer que eu jogue o nome da Blizzard? 2022? 2022? Tá brincando com a minha cara Só pode É o Diablo Inmortal Que você avança numa dungeon E pra pegar o prêmio tem que pagar Esse jogo é bom, hein? Opa, caralho! Você pode desligar o urso, mas eu não desligo você. Olha, eu queria que a Krakadraki defendesse Krakadraki como eles defenderam essa pilha de inverno, velho. Porque é a única cidade deles que não cai. Tem 57 exércitos de anões ali e não cai, velho. Não, skin não é o problema não. Skin é opcional, velho. O problema é todo o resto. Nossa, chegou rápido aí, amigo. Esqueci de renovar o sub e veio um edge na minha boca. Não engasga não, hein? Slanash vai ficar decepcionado. Vai lá. Agora esse boss tá funcionando, né? É sempre um mistério. Mano, mas que cacete, velho. Obrigado por você pedir 19 meses aí, Maggie. Mano, mano. Eu já matei esse cara, velho. Por que que os exércitos de hordas só nascem nas minhas cidades, jogo? Nas minhas. Por que isso? Me explique. Eu queria muito entender. Toda hora. Eu já matei esse cara. Ai, que saco. Essas vezes eram de hordas, velho. Eu prefiro muito mais que o Zer de Horda esteja desde o começo do jogo, na campanha, e se morrer já era, do que aconteceu esses negócios, velho. Recupera. Repita. Marcha. A dor não é irrelevante. Mas o bando de Kurgan é escriptado para nascer só naquele lugar, né? Esse aqui é escriptado para nascer em qualquer lugar que eu seja dono. Hummm... Posso que o Malto Suado é dessa província também, né? Governador do Brasil do Brasil. Esta é a minha província. A bold strategy Só não é pior que aquela facção que tinha no Armor 2 do Yorda, que era uma facção meio mix de elfos negros e caos, e essa facção toda vez que atacava a sua cidade ela pegava a cidade, e no mesmo instante que ela pegava a sua cidade, vinha uma guarnição de 20 elite, escolhido, guarda negra de Nagarond, vinha os carras de Arganeth, era ridículo, só não é pior que aquela facção Mataram eu com os bojão? Mano, esse cara, esse cara ele é incrível, meu amigo, eu nunca vi um Ogre tão incrível nessas terras, eu vou ignorar ele, eu busquei por uma capacidade, só perdendo tempo Eu acho que eu vou mudar aqui pra Sawayaki, viu, sinceramente, tô precisando repor aqui pra bater nesse cara aqui Não Franz coloca a espurda da corrupção, Vitara não faz nada, Isanovitsu, o exército de urso está 100% pronto, é hora de... Release the Kraken! Agora, o próximo exército que eu vou fazer, deixa eu ver se eu consigo fazer ele Ahn, aqui não tem a construção, acho que ele em grade tem, praia quer dizer Não tem também? Aqui em cima deve ter Ele deve estar indo pra cidade aqui debaixo, tentar pegar elas Kislev's Chosen Kislev's Chosen Senhor! Esta noite, Mors! O que? Aliança Militar, finalmente, alguém que quer aceitar Honorable aos seus Ancestors, tudo bem Agora estou com um 9, eu precisava de mais um aliado militar pra fazer a conquista, só mais um Mas a Miawing me acha uma ameaça estratégica pra ela Estou literalmente fazendo o seu trabalho aqui, é foda Batendo no Kairos O que? 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 Só pra eu ficar em paz aqui Um pouquinho Porque você só veio pra me bater mesmo? Então volta pro seu canto, tava quieto lá A frase do Calfranço foi só pelo meme Felipe Quando os leitores já tem por mod Eu duvido que vai se enderecer pra isso Mesmo porque o Império já tem os Seis senhores? Calfranço, Baltasar Volkmar, Marcos Ahn Você tá esquecendo alguém? Acho que não, então falta dois em teoria Se lançar dois com os leitores E não lançar os outros é meio estranho E aí pegou, hein? Calfranço Não tá nem perto de dar fogo Alu Isso é nome de elfo? Alu? Alu O Convento já tá indo pro segundo full stack, cara Eles recrutam elite em um turno A unidade que se demorar era dois, três Sejam pra recrutar e recrutei um turno Melhor facção, velho Guilda Mercante do Porto A guilda garante o livre fluxo de produtos e riqueza Dos portos para o coração da cidade Gênero lucros pra quem merece Mais quinze E esse aqui E esse aqui que recrutou sem estar em acampamento E esse aqui que recrutou sem estar em acampamento Esse aqui que recrutou por osmose Ele não tava nem em acampar Apareceu a unidade aqui Foda-se Supremo Patriarch Não adianta ter ficado ali atrás pra repor mesmo Porque ia ficar furo A sua filha Um garante para a vida Essa terra é a vida Amanhã Vaz vem primeiro Vem até aqui Ataque aqui Ataque aqui A pior que eu tento pensar assim Em algum problema que aconteceu nessa campanha Com os meus aliados Que eles conseguiam resolver E eu não consigo ver nenhum na minha cabeça Um símbolo da minha autoridade não paralelada Literalmente todo o problema que apareceu nessa campanha É resolvido Todo Vezes olhar não fizeram nada Destrói esses fãs Os caras de ar Os caras de ar Os caras não pagados Os caras não pagados Os caras de terra 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 Coloca Hora de liderança Stumb está repondo Vitaly Os caras de terra Aperta ainda aí, espera... Izanowicz, o exército só tem 178 unidades, né? Mas é 178 das brabas. Ai, eu acho que eu vou estar sob o cerco, né? Esqueci esse detalhe. Derrota acirrada. É, eles provavelmente vão ficar segurando a cidade que até eu... Me render, que é quantos turnos? Nove. Eu chegaria ali depois de um tempo. Tem esse cara aqui também, que tá, sei lá, fazendo o quê da vida. É, cara, sinceramente, deixa eles ficar segurando a cidade ali. Não vão ficar preocupando em defender com o Warnsons, não. A menos que seja uma batalha defensiva mesmo na cidade. Não vão ficar brigando com a perda mais, não. Eu já tô levando exército lá pra cercar esses old. Fax é a mais imortal do mundo, né? Fax é a mais imaterial do mundo. Pesquisa. Resistência Física e a Feitiço por Selemental Uma defesa do Kyrgyz O que você quer, Boris? Deixa lá, você vai lá e se diverte com vocês aqui, vai fazer tudo aqui. Bruno, tá? É um nome comum brasileiro do Império. Eu não quero só que o Duque Vermelho seja jogável, como eu quero que ele seja jogável e tenha uma mecânica única, porque ser só jogável é uma bosta. Onde vocês estão indo, velho? Vapo! Ele realmente está passando direto para ir para o cemitério de Dracarys. Vamos atacar essa comédia aqui? O que é o artodoxo? Seb Kisland! Seb, o padre Orsan! Diga obrigado ao artodoxo! Você... Ataca o pináculo ensanguentado. Vitória pírica morre todo mundo se eu não lutar Então teria que lutar Vocês podem ficar assim mesmo Vamos atacar daqui Aqui o grãozinho tem uma bolinha de tiro Zargar Zargar No anto É foda É foda. Eu tenho a minha autoridade. A terra é o poder! Strutzi! Gryphon Legion! Gryphon Legion! Gryphon Legion! Gryphon Legion! Gryphon Legion! Gryphon Legion! Quebra tudo isso aí na porrada, quer dizer, no tiro. Não faz muito sentido tirar na barrigada pra derrubar ela, mas funciona então. Não, pera, quem que não tem visão pra acertar? Ah, tá. Tá brincando comigo, é uma pegadinha. Tá lá, caiu. Gryphon Legion! Gryphon Legion! Gryphon Legion! Gryphon Legion! Gryphon Legion! No campeão! Para a Orto-Doxi! Gryphon Legion! Comrades da Bela! Gryphon Legion! Gryphon Legion! Se fosse escolhido a gente apanhava. Gryphon Legion! Gryphon Legion! Gryphon Legion! Gryphon Phoenix! Gryphon Legion! Gryphon Legion! Não sei se era só eu que tive essa impressão, mas tipo, a diferença pro Warhammer 2 é gritante, velho, da pistola Como que vocês podem? Tem tanta dificuldade pra dar um tiro, velho, é literalmente levantar e atirar, não consigo compreender isso, não vou entender Não preciso que vocês atirem, velho, é uma tristeza só Vem cá na sua frente É que você foi até aí, você não tava antes Vem com vocês pra cá Vocês também Pra gente pegar esse ponto aqui em baixo, tirar essas duas tores Power 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 Kislev Move Kislev senta-nos fora Vem 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 Kislev Kislev Move Onde vai indo Lil Você fica parada? Eu acho que ela não dava... O que eu percebi que ela fica parada? Uma boa estratégia! Pegando pontos! O que eu preciso que eles façam é só ficar sem ganhar uma posição aqui Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Arte e acerte! Sim! A Cê vai! A Cê vai! Eu quero! A Cê vai! A Cê vai! A Cê vai! A Cê vai! A Somea! A Cê vai! Vá! 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 E assim o cara fica aqui com uma mira livre praticamente para atirar nele. O cara fala, ai está bloqueado, tira. É literalmente só atirar, escolhe um alvo. Vamos fazer isso aqui de novo. Da um charge muito louco para chamar a atenção deles. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Então, na primeira parte dos primeiros gameplays, todo mundo já teve essa impressão de que o jogo está mais cartouro. E, sinceramente, eu não sei até agora se isso foi para bem ou para mal, porque... sei lá. O que você está fazendo aqui, Gronson? 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 Pode avançar aqui um pouco. Você consegue acertar daqui de cima e lá embaixo? Se conseguir é God, aí eu vou elogiar você por ter vindo até aqui. Vamos fingir que você pensou nessa ideia antes de mim. Apareceu o caveiro aqui? Ainda não? Caramba! Está insistente aqui. O general está dando a volta ali para jogar a magia ali no meio. Você chega lá, 20 segundos, acho que dá tempo da magia voltar. Aí a gente limpa tudo isso aqui. Já que a magia não se mexe. Gente, parece a caveirinha aí, mano. Aqui vocês estão conseguindo correr, né? Tem que deixar correr, senão os caras não morrem. E aqui? Qualquer uma! aqui pessoal vai ficar incorp $222m na Teams. Aqui você vailı. Tive pela casa. Pare surprises! Depois das pessoas parecem um novo bruxo. Eu sempre sinto um boas profundo gane ges. Agora joga Veja as kills subindo 80 99, 101, 105 112 115, 130 140 Parece que agora está andando a magia Aí é foda Talvez estou parado ali Matou minha astral pra caralho É brincadeira Vocês viram claramente soltando ela ali em cima Ela ficou parada Tudo bem, segue o jogo Explora-se Vamos ver se consegue acertar Tem um arco de tiro Atenção Expectativa Tiro bloqueado Pelo que, velho Aonde nessa rota seu tiro está bloqueado Por favor Tá brincando comigo Uma pegadinha, né Ae Deu um tiro Boa Nunca duvidei Dá, não Os caras estão correndo ali Ia mandar o artilheiro Vou tirar as torres aqui Duas torres a menos ou duas torres a mais Vamo lá, avançando agora Todo mundo Ele já deve estar prestes a correr Achei um bug comic em Katai Quando o player usa a bateria de foguetes Ele espalha menos na mão da EA Ah sim, eu testei isso aí já jogando nela É ridículo Acho que eles usaram o estilo cartoon Que nem os gates pra botar mais detalhes Que deve ser mais fácil fazer detalhes Que o estilo cartoon Sei lá, mano Ao mesmo tempo eu penso se o estilo cartoon Deixou o jogo mais pesado também Não sei Deixou o jogo